Nós somos o Lincoln e a Stephanie, o par de malas. Nós viajamos o mundo como nomas digitais e já visitamos mais de 10 países vivendo experiências incríveis e compartilhando a cultura de cada lugar com você. Hoje estamos na Argentina e nessa série vamos levar você para conhecer a capital do país, Buenos Aires. Serão 7 vídeos mostrando o que fazer em Buenos Aires com um roteiro completo e divertido. Se você também está animado, então vem com a gente. E aí seus nomas? Fala comigo, bom ou não? Vamos então começar o nosso segundo dia aqui em Buenos Aires. Um sabadão bem asiático. Bem asiático. A gente está aqui no Jardim Japonês, que é um parque aqui do lado do Parque 3 de Fevereiro. Faz parte ali do Parque 3 de Fevereiro. E é um jardim 100% inspirado no Japão. E o que eu acho mais interessante é que não só as esculturas e as decorações são bem japonesas, como tem muitas árvores que são bem comuns no Japão, que são essas aqui que vocês vão ver agora. E é bem vibezinha mesmo, vocês podem até ouvir aqui, tem umas caixinhas de som espalhadas em alguns postes, que ela fica tocando música típica japonesa, aquela bem sutil assim, dá até uma tranquilidade, vou ser bem sincero. Está perto de um parque, tudo muito legal aqui, é bem mais tranquilo e com essa musiquinha fica tudo mais tranquilo ainda. Teve um dia que a gente veio aqui nesse mesmo parque e a fila estava enorme para entrar assim, falando tipo quilômetro. Eu acho que tinha pelo menos um quilômetro de fila. Hoje quando a gente entrou já não tinha quase ninguém na fila, a gente tinha tipo 10 pessoas só na nossa frente e foi muito rápido para entrar. Mas eu não sei que dia que foi isso, que dia que aconteceu, mas estava com muita, muita gente. Então talvez dependendo do dia que você vem aqui, você vai encontrar isso aqui lotado. A gente está aqui na parte de cima e além de uma exposição, você também pode fazer o seu próprio origami. Aí tem os papeizinhos já cortadinhos e tem as instruções. Vamos fazer um? Bora. Você vai fazer o que, Bebe? Eu vou fazer um poico. Um porquinho, hein? Aqui dá as instruções, né? Aham. Tudo que você tem que fazer para dobrar, tudo bonitinho. Eu já dobrei no meio e agora eu vou fazer o resto. E aí uma vez que você faz o porquinho, você está fazendo os olhinhos dele ali, depois você faz o porquinho, você escreve. O nome e o sobrenome coloca ali na caixinha. Mas eu não queria dar o meu, eu queria levar ele embora. Então leva embora, mas aí você pode colocar nessa caixinha aqui. Aqui fala que eles estão tentando fazer um milhão de origamis para uma Argentina melhor. Você coloca o seu nome, coloca ali e ajuda a Argentina a ser um país melhor. O porquinho finalizado com sucesso, né? Meu objetivo é ter um porco por dia em todos os vlogs. O que é isso aí? Nossa, eu consigo. A vida que aqui está, se consegue. Se eu consigo. Ah, a gente está aqui no andar de cima, em cima do restaurante. E aí tem essa varandona aqui, que tem essa vista perfeita para o jardim. Olha que coisa maravilhosa. Lindo demais, né? Maravilhoso mesmo. Olha a irmãzinha que eu tenho. Fez um coração especialmente para mim. Olha que presente. Eu falo assim, tá bom, né? Você está acreditando? Você está acreditando? Eu já mostrei para todo mundo esse coração. Bom, na verdade, eu nunca, nunca na minha vida estive no Japão. Mas a sensação de que eu estou aqui é que eu estou literalmente no Japão. A gente já está aqui, o quê? Mais ou menos uma hora, uma hora e meia. E como é tudo, a música, tudo, tudo é feito aqui, né? A decoração, tudo, os monumentos são tudo japonês. Dá a impressão que você está em outro país mesmo, né? Olha, se um dia eu for para o Japão e não for exatamente assim, eu vou ficar muito triste. A gente está sendo iludido por muito tempo, né? É muita ilusão, né? Todo mundo ilude a gente. Não, mas é óbvio que lá não é assim, tipo, na rua, né? Ah, não, é. Não sei como é que é. Quando a gente chega lá, a gente vai ver. Então, temos amigos lá. Em breve, par de malas no Japão. E a gente vai tirar a prova e vai lembrar desse vídeo aqui. Mas dá muito essa vibe e eu estou gostando bastante. Muito legal a experiência aqui. Zorinha. Oi. Me fala, é difícil ter coragem ali, perguntar, conversar? Eu não tenho, não. Você não tem coragem? Eu não tenho, não. Tenho, mas ali está muito cheio. É muita gente ali ainda. Mas é o quê que é o problema? A língua ou você que é tímida? Eu que sou tímida. E a língua, né? A língua tem tanta. A língua você faz um portunhol ali, acabou. A Stephanie já está mais acostumada, já vai mais na caruda, né? Mas na hora de pedir cadeira, as pessoas sabem o que é. Você chega e fala, permissão. Você chega e fala, blá, 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 blá. É, a pessoa já entendeu, não, sim, para levar. Não, mas acho que a galera já está acostumada com isso agora. Tem que ir ali buscar um paninho para limpar a cadeira, acho que eu já teria um pouco mais de dificuldade. Eu não sei nem falar pano. Pano, minha filha. Mas na viagem mesmo, tem que meio que perder um pouco da vergonha e ser carudo mesmo. E outra, a pessoa provavelmente nunca mais vai te ver. Então é a hora de você perder toda a vergonha e fazer o que tem que fazer mesmo. Eu não avisei que hoje era dia asiático. E é claro que a gente vai comer o yakishimi, eu acho que chama. É o yakmish. 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 É um yakmish. É um yakmish tudo e vamos comer. E custou quanto, bom? 1.200 cada. Top, hein? E uma Pepsizinha de quebrada aqui para todo mundo, né? Que não pode faltar. A gente agora está aqui na fila, porque a gente vai pegar os nossos nomes escritos em japonês. Esse papel aqui é um nome só e esse papel aqui são dois nomes. Pagamos 300 dinheiros para a gente escrever o nosso nome em japonês. Aqui no Jardim Japonês. Mas vai ter um papel escrito em jardim japonês, bonitinho, casgaça, certificado. Dá para fazer um quadrinho depois e caminhar na casa. É, tá vendo? São essas coisas, essas lembranças que a gente vai levar. Eu achei super interessante. Stephanie e Lincoln. Stephanie e Stephanie. O que você disse? Aí ele escreve aqui atrás o nome normal, aí ele escreve mais ou menos como é dito, aí tá Erinkouro, aí depois os caracteres, que aí ele cola aqui depois, cola não, ele escreve, né? Acabamos de sair lá do Jardim Japonês, eu posso te dizer com certeza absoluta, reserve um pouco mais de tempo pra ficar lá. É, foi muito legal porque é um lugar muito tranquilo, muito gostosinho de ficar, minha mãe inclusive falou, né, tipo, que daria pra gente ficar ali, tipo, o dia inteiro, se quiser, pra dar uma relaxada, ficar ali sentado, a musiquinha é gostosa, o clima é gostoso, tem muita gente, mas é muito bom, dá pra você sentar ali. Tem muito lugar pra sentar, tem um lugar pra almoçar, então assim, a gente reservou algumas horas pra ficar lá, mas eu sinceramente ficaria lá o dia inteiro também. Eu também, e minha mãe então, ó, você ficaria ali o dia inteiro, né, Manos? Sim. Gostou, né? Ficaria, gostei, 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 acho que quem vier vai gostar muito, é bom, tem muitos lugares pra sentar, muitas pessoas, só não tem japonês, mas... Mas dá pra ficar ali curtindo um turminho gostoso, né, muito bom, dá até pra dormir, você dormiria ali, né? Nossa, eu abri a boca tantas vezes enquanto eu tava esperando você escrever meu nome em japonês, mas tem assim, americano... Vale a pena. Vale, vale a pena. Vale muito a pena. Pode vir aqui, vale a pena. Tô chegando no Barotino. Tô doido, né? Loco. Bem-vindo ao Barotino, ó. Vamos passear agora. Uma coisa muito cabulosa, né, bebê? A gente veio, a gente tem um vídeo, né? A gente tem um vídeo, tá aqui no card. A gente visitou numa quarta-feira, gente, e não tinha absolutamente ninguém nesse lugar. E olha como tá agora. Tá absurdo de cheio, olha isso aqui. É, um detalhe por que que tá cheio assim, é porque hoje é sábado, né, a gente veio na quarta-feira, e no fim de semana as ruas ficam fechadas aqui. Inclusive, no vídeo, a gente deu a dica de, se você quiser vir aqui com as ruas fechadas pra bater foto, pode vir aqui bem cedinho, que não vai ter carro passando. Agora, dia de semana, os carros passam, então vai ser um pouquinho mais difícil de movimentar aqui. Final de semana é só pra pedestre. Antes da gente passar o arco, a gente tá esquecendo de uma coisa muito importante. Ah, bora aqui, vem. Vocês têm que encostar na bola do dragão, gente. É, na bola do dragão? Na boa, é, a bola do dragão ali em cima. Vai lá, bebê. Cadê você? Aqui. Eu tô aqui. Pra dar boa sorte, você tem que encostar aqui na bola que tá aqui dentro da boca do dragão. Pra pegar um pouquinho de sorte. Então todo mundo pega a sua sorte do dia aí, porque... Pegou sua sorte? Pegou sua sorte, mamusta? Lógico, com vontade. Pegou a bola do dragão. Mas não pararam pra entrar ali dentro agora de uma dessas lojinhas e essa é uma das grandes atrações aqui do bairro Tino. Você pode vir aqui pra comprar bugiganga, como eu diria, né? Você entra aqui nessas lojinhas, é tudo um pouco mais barato que o normal. Loja de chinês, normalmente. Então aqui é um bom lugar se você quiser fazer algumas comprinhas baratas aqui em Buenos Aires. Tem um pouquinho de tudo por aqui, velho. Tudo que você imaginar, você consegue. Olha, até esmalte você consegue encontrar aqui. E o que vocês estão olhando aí? Artigos? Ah, isso é legal, hein? Aqueles gatinhos, olha, 1200, bem legal. É um gatinho e dragão? É um gato. Saúde, fortuna, vida longa e sorte. Que legal. Quando deitar na cama. Depois de fazer o roteiro do par de malas? Ué, tá zoando. E acorda pro outro dia? Ó, depois o roteiro do par de malas num dia e no outro? As comidas daqui, meu fã, não dá. Olha que legal aqui, gente. Aqui a gente tem alguns espetinhos de vegetais aqui embaixo. A gente tem de frango aqui, camarão aqui. Não sei os outros, mas é bem interessante também. A gente tem outras frituras aqui também. Tipo, a gente tem perninha de galinha. Cadê a cabeça de pato, Laura? Cabeça de pato ali, se vocês quiserem, eu não encaro, velho. Mas se vocês quiserem, tá ali também. Tem um pouquinho pra todo gosto. Você vai querer uma cabecinha de pato, Laureane? Quer não. Quer não? Só fritinho ali, vou pegar um franguinho fruto. Mano, você comeria a cabecinha de pato também? Acho que não. Não vale ter coragem não, né? É o olhar como primeiro. Não dá, né? A Stephanie tá lá comprando uma balinha pra nós. Que lojinha da hora, né? Comprou a balinha? Não, comprei um saco de bala. Só da Azeda. Essa que eu gosto. Quem lembra do vlog de Madrid? Ah, é verdade. Que a gente foi na loja de doce. Aham. Tá bom, Azeidinha. Eu odeio essas balas. Eu amo. Vou comprar sapolim. Nós fizemos um pra nós, um pros os seguidores. Agora tem que fazer um pra... Agora fazer um pras meninas também, né? O biscoitinho da sorte. Biscoitinho da sorte pra elas. Agora vamos ver o que a sorte vai falar pra vocês duas nessa viagem. Cada um escolhe o seu. Eu vou pegar um... Esse aqui é o meu. Pega o que ela orienta as pessoas só pra ser um bom. Não, eu quero esse aqui. Pode abrir ele aí, vamos ver. É o biscoito da... Só. Mas tem que ler agora o seu... Ai, meu Deus. Pega o esterinho. Tá espanhol. Muitos tuos verdadeiros sentimentos e serás correspondidos. É tipo, mostra os teus verdadeiros sentimentos e serás correspondido. Legal. 53, 55... Você joga na mega cena, mãe. Você experimenta o biscoitinho. E o bico. É mais um. Vai lá, Aurel. Abre o seu. Eu não entendo. Vamos ver. Deixa eu ver. Fala espanhol. Ao final, há as três coisas que não... Que perduram. Na fé, lá e esperança, é o amor. E é o maior delas, é o desamor. Caraca, eu arrepiei agora. É o versículo da Bíblia. É o primeiro Coríntios, velho. Mentira. É isso aqui, velho. Eu também arrepiei. Esse versículo... Esse versículo é foda. Deixa eu ver. Essa frase aqui, esse versículo, sempre quando eu pesquiso alguma coisa, sentimento, aparece isso aqui. Então, tá aí o recado tá dado. É só uma confirmação. Eu só não entendi. Você só tem que começar a aceitar. Eu só tenho que aceitar. É o amor, é o amor. É o amor, é o amor. É o amor, é o amor. Eu vou ver o seu bebê. Eu abri o meu já. Vai, deixa eu ver. Mas você já leu? Não. Então vai ler. Vou comer mais. Você quer comer ou quer ler primeiro? Quer comer. É gostoso. Nossa, o nosso primeiro e último amor é o amor próprio. Eu vou levar o meu. Tem que praticar. Agora eu vou abrir o meu aqui. A gente já tá tentando a sorte mais uma vez, né? Vamos... Deixa que tu paixones se expressem. Deixar que minhas paixones se expressem. E eu com o biscoito aqui na boca e rolando. Desde que minhas paixões se expressem. Muito legal. Filho, muito bonito. Oi. Você gostou mesmo do negócio? Você até comprou uma caixa, né? Eu também vou dar para as minhas pessoas. E vamos comprar a nossa caixinha porque é gostoso o biscoitinho. Eu acho bem legal. Vamos lá pegar a nossa. Mas para a nossa ou para a gente levar para os nossos entes queridos? Para a nossa primeira aí. Depois a gente vê. Tá bom. Já vou adiantar que o clima hoje tá muito mais legal. Então se você puder vir no final de semana, venha. E como a gente chegou aqui no finalzinho do dia, por volta das 5 da tarde, pegou ali o pôr do sol, aquela luz mais bonitinha e tá escurecendo. Tá um climinha bem legal. Então se você puder escolher, eu já recomendo você fazer esse dia aqui, né? De vir no bairro Chino, no bairro Chino, no final de semana. Porque a gente veio no dia de semana e durante o dia não estava a mesma vibe. Tá muito mais gostoso hoje. Também estou aqui com minha mãe, com minha irmã, com a Stephanie. Não sei se isso influencia, mas hoje está muito, muito mais gostoso. Eu estou querendo comprar essa bolinha de fazer a luzinha dentro de casa. Gente, vocês já perceberam que para quem gosta de loja, o bairro Chino é o melhor lugar, né, bom? É. É que tem muita coisa, muita aleatória. Vai. A gente viu uma pessoa comendo isso aqui na rua e a gente falou, moça, onde a senhora comprou isso? Ela recomendou o Pupo, que é o Hatsutogu, que é um hot dog coreano. Ele é metade salsicha, metade queijo, enrolado numa massa. Aí depois eles enrolaram ele em bacon, e olha o tamanho desse bacon. E depois eles empanaram, fritaram e ainda colocaram queijo em cima. Mano, é muito doido. Você escolhe o rolo que você quer e depois você escolhe os dois molhos que você quer por cima. Ficou assim, muito gostoso mesmo. E aqui, é uma sensação aqui, né, porque toda hora que a gente vai a algum lugar, tá lotado, tá lotado e toda hora tem alguém comendo em algum canto, né, muito bom. E a minha mãe, além de pegar o hot dog dela, ela ainda pegou uma batata. Se eu voltasse para o Brasil sem comer com essa batata, aí ia ficar com ela na cabeça. Ia ficar, né? E olha, eu sou aquela coisa, ah, fã de batata. Mas chamou atenção. Isso aqui chamou muita atenção. E a Lorena tá segurando o meu. Agora eu vou comer o meu picantezinho. Ai, eu passei o meu picante no meu. Ai, eu vou morrer. Tá, achamos um lugar pra sentar. Tá aprovado, gente? Não. Você tá arrependida, né, baby? A gente gravou outro vídeo aqui no chino, tá aqui em cima. Tô triste de não ter comido isso aqui da outra vez que a gente veio. Mas não tava dentro, velho. Eu acho que não tava dentro. Eu acho que tava. Minha paleta tá tirando. Será que nós vemos esse mole? Gente, é muito bom. Se liga nisso aqui. Olha isso, mano. Maravilhoso. Olha esse queijo derretido aqui dentro. E do outro lado, a salsicha. Muito, muito bom mesmo. O meu tá todo melado. Tá mais difícil de comer, né, baby? Não, é muito grande. Olha isso, mano. O que é isso, mano? Olha isso. Gente, não é raridade. É todos aqui. Nossa, que maravilha. E outra coisa. Do mesmo jeito que a gente caiu na armadilha, que funcionou muito bem, todo mundo passa a ver a gente comendo isso aqui e fica olhando, né? Realmente o negócio chama atenção. E é muito gostoso. Vale a pena. De bucho cheio e finalizando o dia. É, e foi um dia bom, viu? Que rolê da hora. Incrível, velho. Muito da hora mesmo. Mas uma ressalva que a gente quer deixar aqui pra vocês é que a gente fez o rolê asiático hoje, né? Então a gente tava na... A gente fez questão de fazer o Jardim Japonês e o Bairro Tino no mesmo dia. Isso. E a gente tava ontem no Rosedown. E se você olhar no mapa aí agora, se você estiver planejando o seu roteiro, ou se você estiver querendo copiar o nosso, a gente quer dar uma dica pra vocês. O Rosedown e o Jardim Japonês ficam praticamente no mesmo parque. Então se você quiser fazer os dois no mesmo dia, você pode fazer também. A gente não fez por vários motivos, mas o motivo é que a gente queria fazer um rolê meio que asiático de um dia. Porém, o que isso custou a gente foi, tipo, a gente tava lá no parque e a gente teve que pegar um ônibus pra chegar aqui. É. Enquanto se a gente tivesse feito o parque e o Jardim Japonês no mesmo dia, a gente não precisaria pegar o ônibus. A gente tava no parque, andava 5, 10 minutos e já estaria no Jardim Japonês. Então você pode fazer nesse roteiro aqui um mix and match, mas a gente não fez por vários motivos, tá? E lembrando também que a gente tá fazendo um roteiro pra tentar ser um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo de fazer. Então se você tá um pouco mais animado, talvez você consiga fazer... Exatamente. Quatro coisas no mesmo, você conseguia fazer dois dos nossos dias em um só, por exemplo. Exatamente, algumas coisas dá pra fazer. E eu acho que dá pra fazer tranquilo, mas a gente acha que tem que ter esse balanço. Enfim, o nosso roteiro eu acho que vai trazer isso pra você, mas fique ciente, você pode mudar os dias. A gente vai fazer um resumão depois nos últimos dias, vai ficar bem, bem legal. Bem incrível. Mas a gente vai agora descansar, porque hoje foi um dia longo, mas um dia prazeroso. Nossa, eu acho que foi um dos melhores dias. Foi. Então a gente vai ficando por aqui. Fui. Fui. Fui.